Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é um dos versículos que contém uma das maiores revelações na Bíblia, e é um versículo que tem tudo a ver conosco. Por quê? Porque o Senhor disse que ele edificaria a sua igreja. E o resultado dessa edificação é, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, amados irmãos, percebemos uma coisa. Nesse mundo, cada vez pior, nós, muitas vezes, nos sentimos impotentes diante desse mundo. E existe a preocupação, preocupação pela nossa casa, pela nossa família, preocupação pelos nossos filhos. Meus filhos estão na escola. O que será que estão ensinando para ele? Nós estamos vivendo nesse mundo. E a influência do mundo, e a tentação do mundo é extremamente forte. Não é verdade, irmãos? Quem está isento dessa pressão? Todos nós estamos debaixo dessa pressão tremenda. E temos que cuidar para não cair. O problema é que muitos estão caindo. Muitos irmãos estão caindo. Famílias estão sendo destruídas. Pela pressão desse mundo. Por que famílias estão sendo destruídas? Porque as portas do inferno estão escancaradas. As hostes do inferno, o exército do inferno está solto por aí. As portas do Hades estão abertas. Você diz, onde está a porta do Hades? Você pode pegar o seu celular e perceber, ali está uma pequena porta. Não é verdade? Você tem acesso direto ao inferno. Isso está nas mãos das pessoas? Isso está na mão dos irmãos e dos adultos? Você pensa assim, não, os adultos estão isentos. Existe um grande problema hoje. É a questão da pornografia. Mesmo no meio dos adultos, no meio das famílias cristãs. De que maneira? Computador, smartphone. Conexão direta com o inferno. As portas do Hades estão escancaradas. Você traz o inferno para dentro da sua casa. Fácil, fácil. E famílias são destruídas por causa disso. Casamentos se desfazem por causa disso, amados irmãos. Mas, você pode então perguntar, e aí? Existe salvação? Existe uma saída? Existe. A saída chama-se edificação da igreja. Por quê? Porque o Senhor disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma promessa do Senhor. Você sente ou não urgência na edificação da igreja? Diz assim, puxa, então a igreja tem que ser logo edificada, porque é a minha proteção e a minha salvação. Mas, amados irmãos, é o seguinte, não existe igreja edificada sem família edificada. Não existe o fato de que a igreja está edificada, mas as famílias não estão edificadas. Não existe esse negócio de que a igreja está edificada, mas eu e meu cônjuge, nós dois não estamos edificados. Sabe qual é a salvação da sua família? É você e seu cônjuge serem edificados, estarem edificados. Isso quer dizer, não são somente duas pessoas vivendo juntos. O que é casamento hoje em dia? Dentro do conceito do mundo, casamento é viver junto. Mas isso aqui não é o conceito divino. O conceito divino é, os dois vão se tornar um. Isto é edificação. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Vocês, o casal, vocês são dois ou vocês são um? Se forem dois, estão sujeitos ao ataque do inferno. Como? Como então? O que é necessário para que eu seja edificado? O que é necessário para que eu e meu cônjuge sejamos edificados? É necessário o encabeçamento de Cristo. Agora vamos voltar para o versículo de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 15, de novo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem? Todo o corpo bem ajustado. Olha só. Vamos olhar as palavras aqui. bem ajustado. Consolidado. Auxílio de toda junta. Justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, amados casais, o segredo é o encabeçamento. Por quê? Se os dois estão encabeçados em Cristo, essa cabeça vai fazer com que esses dois se ajustem. não é? Vai fazer com que esses dois se ajustem. Aqui diz corpo bem ajustado. Não somente se ajustem, mas sejam consolidados. Consolidados. Se tornam um. auxílio pelo auxílio de toda junta. Observa. Quando Cristo é cabeça dos dois, existe auxílio mútuo. Existe auxílio mútuo. Não há condenação mútua. Existe auxílio mútuo. Aqui fala da justa cooperação de cada parte. Quando Cristo encabeça duas pessoas, há a justa cooperação de cada parte. E aí, aqui diz, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui mostra aumento e edificação em amor. Eu pergunto, no seu corpo, no seu corpo, quantos membros existem? Um monte, não é verdade? Um monte de membros. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Nesse seu corpo, seu corpo está bem ajustado? Consolidado? Tem auxílio de toda junta? Tem a cooperação de cada parte? Amados irmãos, eu gosto muito de dar o seguinte exemplo. Digamos aqui o corpo humano. Eu gosto de dar o exemplo da coceira na mão. Por exemplo, digamos que a minha mão esquerda tenha coceira aqui. Nessa área aqui. Essa mão consegue se coçar? Se tiver aqui na palma, ele consegue, né? Mas eu estou falando nas costas aqui. consegue se coçar? Não. Está coçando. Precisa ou não do auxílio da outra parte? Precisa ou não? Daí a cabeça dá ordem para essa mão. Coça. Ah! Que delícia. Terminou a coceira. Parou. Digamos que um penilongo picou, né? Ou uma pulga picou. Você fez assim, coçou. Terminou a coceira? O que que acontece? Coça de novo, não é? Daí diz assim, está coçando de novo. 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 Vinte vezes, trinta vezes, essa mão vem. Mas digamos que essa mão não tivesse encabeçado. Me ajuda, me ajuda. Está coçando. Que coçando que eu não estou sentindo nada. Isso é manha. Isso é manha. Por favor, coça. Está bom. Está coçando de novo. Mas você é chato, hein? está coçando de novo. Não, não brinca comigo, não. Para de me incomodar, mas está coçando de novo. Está bom. Está coçando de novo. Pá! agora não coça mais, né? Mas essa mão não faz isso. Por quê? Porque está encabeçado. Eu quero agora, essa mão é um dos cônjuges e essa mão é um dos cônjuges. Eu quero fazer a seguinte pergunta. O relacionamento entre vocês dois, como é? É o exemplo um ou exemplo dois? Hein? O que acontece entre vocês? É o exemplo um ou exemplo dois? Hã? Dois. Sinal. Falta encabeçamento de Cristo. Está vendo? Falta encabeçamento de Cristo. Você acha que se Cristo for cabeça do marido e também Cristo for cabeça da esposa vai ter problema entre os dois? Vai ter? Não. Por quê? Porque a cabeça está comandando. E aí nós descobrimos uma coisa. Está faltando encabeçamento. E porque está faltando encabeçamento falta edificação. A razão das brigas e das discussões é falta de encabeçamento de Cristo. Vocês entendem por que o Senhor falou o livro de Colossenses para nós no semestre passado? O Senhor falou o livro de Colossenses para nós no semestre passado porque o Senhor está falando eu preciso mostrar ao meu povo que precisa de eles precisam de encabeçamento para que haja edificação. Quando há edificação as portas do Hades não prevalecem. quando não há edificação as portas do Hades estão abertas dentro da nossa casa. É como se fosse aquele filme de terror. Existe um quarto ninguém sabe onde é que é mas quando abre a porta do quarto sai tudo quanto é coisa lá de dentro. Você teria coragem de ter um quarto assim em sua casa nós precisamos de edificação. Diga para o seu cônjuge precisamos ser edificados. Diga diga forte porque essa é a garantia de que a porta do Hades não vai prevalecer. Essa é a proteção nossa proteção da nossa família. Quando nós não temos edificação não somente há problema entre o cônjuge isso traz problema para os nossos filhos porque o nosso exemplo destrói a confiança dos filhos. Colossenses capítulo 2 versículo 19 diz o seguinte aqui fala não retendo a cabeça mas vamos tomar esse versículo no seu aspecto positivo esse versículo fala do que eles não fizeram mas vamos falar sobre o que nós precisamos falar retendo a cabeça da qual todo corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus a importância de reter a cabeça se nós retivemos a cabeça se nós retemos a cabeça se retemos a cabeça aqui diz qual todo corpo suprido bem vinculado por suas juntas e ligamentos olha as palavras aqui suprido bem vinculado fala de juntas ligamentos olha junta e ligamento é tudo para juntar e ligar não tem nada de separar grande problema hoje é separação porque a separação porque não temos encabeçamento duas pessoas que se casam passam a viver juntos mas são duas pessoas não procuram a edificação cada pessoa quer ser a cabeça e o resultado é separação mas se retemos a cabeça nós teremos o corpo suprido vinculado por suas juntas e ligamentos e aqui diz cresce o crescimento que procede de Deus existe um crescimento que procede de Deus existe um crescimento na vida familiar na realidade da vida matrimonial é um crescimento que procede de Deus não é só um crescimento em número é um crescimento como corpo porque isso também está em Efésios amados irmãos naquela porção que nós lemos versículo 16 efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor então existe a seguinte pergunta sua família está crescendo não estamos falando de crescimento em número estamos falando de crescimento em vida como um corpo os irmãos percebem amados casais vocês estão percebendo esse fato isso significa a medida que os anos se passam nós estamos sendo mais edificados e estamos crescendo juntos e esse crescimento é em amor e é o crescimento que procede de Deus então isso aí é o que esses dois versículos nos falam respeito da importância do encabeçamento na vida de um casal porque na realidade amados irmãos o que que acontece há muita briga há muitas discussões na verdade por que existem as brigas na verdade a briga é pela posição de quem é cabeça quem manda tem um assunto né tem um assunto aí eu quero que seja por exemplo que cor nós vamos pintar a casa eu quero cor azul não quero cor branca não vai ser azul vai ser branca azul branca azul branca brigou separou perderam a casa por que tudo começou com a discussão de qual cor eu estou dando só um pequeno exemplo por que brigar por causa da cor por que brigar por causa da cor é assim tão vital então a briga é pra ver quem manda não é e aí quando tem essa briga pra ver quem manda as coisas muitas vezes ficam feias ficam muito muito feias falta de encabeçamento agora é bom ser cabeça quero que vocês sejam sinceros é bom ser cabeça é ou não é é quem acha que é bom ser cabeça levanta a mão sejam sinceros não tentem enganar claro é bom mandar como é que é aquele ditado né manda quem pode quem obedece quem tem juízo né é isso aí então todo mundo quer mandar quem gosta de mandar levanta a mão sejam sinceros todo mundo gosta de mandar quem gosta de obedecer ninguém gosta de obedecer todo mundo quer mandar você diz mandar é bem melhor porque você quer ser cabeça porque cabeça manda não é verdade você quer ser cabeça porque cabeça manda e tem alguns versículos na bíblia que os irmãos usam bastante que é efésio 5 efésio 5 22 diz assim as mulheres sejam sumiças ao seu próprio marido como ao senhor as irmãs não gostam muito desse versículo é ou não é verdade porque o marido é o cabeça a mulher ah os irmãos amam esse versículo marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo como porém a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam tudo sumiças ao seu marido e os maridos quando lêem esse versículo diz amém e ainda lêem e oram esse versículo porque é bom ser cabeça daí briga assim diz assim a bíblia diz que eu sou cabeça a bíblia diz que eu sou cabeça e eu gosto sempre de repetir tá gosto sempre de repetir 1 Coríntios 11 diz o seguinte versículo 3 quero entretanto que saibais ser Cristo cabeça de todo homem o homem cabeça da mulher e Deus cabeça de Cristo esse é o versículo completo esse é o versículo completo Deus é cabeça de Cristo Cristo é cabeça do homem e homem cabeça da mulher esse é o versículo completo é o que eu chamo de essa chamada corrente da benção quando essa corrente está completa com todos os elos a benção alcança a família agora o que geralmente acontece é que a gente pega a corrente e corta no meio significa aqui nesse primeiro dois elos é Deus Cristo primeiro elo Deus segundo elo Cristo terceiro elo homem quarto elo a mulher mas a gente gosta de cortar aqui na metade daí fica só aquela parte homem e mulher daí geralmente os maridos dizem eu sou cabeça eu que mando não não funciona essa corrente só funciona se for completa tá bem só você quer benção na sua casa essa é a ordem da benção irmãos então eu quero mostrar alguma coisa dentro da palavra de Deus nesse versículo essa porção de Efésios 5 de 22 até 33 que fala de marido e mulher o que que essa porção requer da mulher que obedeça seja sumiça só isso não exige mais nada só uma coisa obedeça seja sumiça mas essa porção também revela para nós o que exige do marido o que exige da cabeça eu vou ler para os irmãos eu vou começar a ler a partir do versículo 22 as mulheres sejam sumiças ao seu próprio marido como ao senhor mulheres sejam sumiças ao seu marido como ao senhor isto é deixa Cristo te encabeçar por meio do marido há uma linha há uma corrente aqui 23 porque marido é o cabeça da mulher os maridos como também Cristo é o cabeça da igreja amém sendo este mesmo salvador do corpo o que se requer da cabeça que salve o corpo então marido não é mandar é salvar o corpo é salvar sua família é se requer do marido o que que salve a família não é mandar é salvar a família vamos continuar como porém a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam todos sumiças ao seu marido novamente o que se requer da mulher só isso se submeter daí versículo 25 maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela o que se requer do marido da cabeça é que ame o corpo ame a mulher e se entregue pelo corpo se entregue pela mulher olha só a mulher só tem uma obrigação ser sumiça marido quer cabeça tem que salvar o corpo tem que amar o corpo tem que se entregar pelo corpo é mais complicado não tem mais funções não tem mais responsabilidades tem e continua ainda não terminou para que a santificasse tem que santificar a família é dever do marido é dever da cabeça santificar a família você está santificando a família a gente só pensa eu mando nessa casa não é nada disso que a bíblia está falando mandar aqui que a bíblia fala você tem que salvar a família você tem que amar a família tem que se entregar pela família e tem que santificar a família tendo-a purificado tem que purificar a família você se preocupa com isso? se tem encabeçamento tem todas estas ações santificação purificação por meio da lavagem tem que lavar a família lavar a família com a palavra aqui não está falando em mandar está falando porque o cabeça manda não é isso que a bíblia diz tem que santificar tem que purificar tem que lavar com a palavra e tem que apresentar a família gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito isso é responsabilidade do marido e isso é responsabilidade da cabeça você sabe eu estive num lugar tendo comunhão com os irmãos quando cheguei nesse ponto aqui tem um montão de maridos assim eu não quero mais ser marido não quero mais ser cabeça quem quer lugar da cabeça diz para a esposa você quer ser cabeça eu não quero mais ser cabeça porque é responsabilidade demais não é mandar não é mandar amados irmãos amados maridos você faz isso com sua família ou você só se preocupa em mandar a esposa só uma simples função obedecer as irmãs estão alegres agora que bom só obedecer louvado seja Deus e o marido diz assim ai 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 para a briga para ser cabeça não você eu não você não você olha esse sentimento essa preocupação eu tenho que salvar minha família eu tenho que amar minha família eu tenho que me entregar pela minha família não é família se entregar para mim eu tenho que me entregar pela minha família eu tenho que santificar a família minha família tem que ser santa minha família tem que ser pura eu tenho a responsabilidade de lavar minha família com a água da palavra vocês lavam a família os membros da família com a água da palavra ou só xinga ou só maldiçoa emprestável preguiçoso apresentar a família gloriosa quer apresentar a família diante do senhor gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito versículo 28 assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo quem ama a esposa a si mesmo se ama amar a si não é ser egoísta amar a si é amar a esposa é amar a família versículo 29 porque ninguém jamais odiou a própria carne antes alimenta e dela cuida temos que alimentar nosso cônjuge alimentar a nossa família e cuidar da nossa família isto é responsabilidade da cabeça mas preste atenção se eu estou debaixo do encabeçamento de Cristo isso vai acontecer e eu vou louvar a Deus porque debaixo de mim tem mais um elo que é a esposa e nós dois como pais nós vamos fazer isso nós somos dois elos unidos unidos ao Deus triuno amados irmãos nessa noite nosso encargo é o seguinte qual é a posição de Cristo dentro da sua casa existe ou não o encabeçamento se há encabeçamento há edificação há cuidado mútuo há amor há crescimento se não temos edificação é briga discussão e separação lembre-se amados irmãos amados casais de acordo com a palavra de Deus nesses tempos finais Deus está fazendo uma obra tremenda que é fazer tudo ser encabeçado em Cristo se você está debaixo da ação de Deus isso vai acontecer na sua casa isso vai acontecer na sua vida Cristo vai encabeçá-lo e Cristo encabeçará a sua família irmãos isso é o mover de Deus no tempo final por isso que no semestre passado quando o irmão Dong falou sobre estudarmos Colossenses amados irmãos eu vibrei porque é a confirmação de que o falar de Deus hoje no nosso meio é o falar do final dos tempos e nós temos que aplicar em nossa vida temos que aplicar em nossa casa ter Cristo em nossa casa isso é importante e Cristo ter a posição que pertence a ele o casal que tem essa visão não briga por posição não briga pelas coisas busca o encabeçamento de Cristo em tudo e a paz e a edificação e essa edificação amados irmãos é a salvação e a proteção da nossa família nossos filhos serão guardados porque porque há edificação nossos filhos serão guardados porque porque Cristo é cabeça em nossa casa e expandindo nós chegamos então a essa mesma realidade na vida da igreja e aí na vida da igreja se a gente fizer pergunta assim por exemplo na igreja na sua localidade Cristo é a cabeça amém daí a gente faz a seguinte pergunta existe problema entre irmãos existe então está faltando encabeçamento porque se tiver encabeçamento não há problema entre irmãos a coisa é prática simples Cristo é a cabeça em sua casa amém você tem problema com sua esposa tenho então Cristo não é cabeça em sua casa sabe isso gera em nós então um desespero de Senhor se nos tempos finais sua ação é fazer Cristo encabeçar todas as coisas vem hoje ser cabeça em nossa casa esse lugar pertence a Ti esse lugar da cabeça pertence a Ti Senhor e quero que você encabece nossa casa reine em nossa casa porque nós queremos ser edificados amém que o Senhor nos abençoe está bem vamos então orar dois a dois nessa oração fazer uma entrega para o Senhor se render ao Senhor e dizer Senhor vem ser cabeça e edifica a nossa família amém que o Senhor abençoe a todas as famílias aqui presentes cada casal aqui presente Jesus é o Senhor amém amém